Fala galera, estamos aqui com mais vídeo hoje e hoje trazendo pra vocês Beat Eros A gente pode jogar algumas dimensões aqui e depois eu finalizo o vídeo Primeiro, deixem muito like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, tá? E deixem nos comentários se vocês jogaram esse jogo Poxa, tá certo é ele? É que você não quer pegar a pão de pão Aparieta está aqui, tá bom Aparieta está aqui, tá bom Deixa eu fazer umas lições aqui Aparieta está aqui Aparieta está aqui, tá bom Aparieta está aqui Aparieta está aqui Agora você acordou agora, filha. O que é isso que eu não disse que você acordou no meio-dia? É, mãe, eu só não estou nao-sente para eu não ver. O que é isso, hein? Eu podia ir na minha vida, hein? Então, vejinho, filha. Olha, você já tomou o café? Já, já. Já, já, comeu tudo. Ai, dá, comei no saco a unha. E para que você não aceita a unha, então, sabe? Começa no saco a unha, meu rapaz. Já falei para comer assim de tarde. Ele disse para ela, vou comer, mas ela tem mais. E eu não posso morar aqui para ela? Mas eu falo lá no meu, eu vou descer mais. Eu não posso fazer nada, não. Olha, vê. Esse pão aqui é pão com o que? Com ovo e tu desce o que era para beber? Eu, ela disse, eu ganhei de fermento, então não vai tomar de tarde, mas não. Ela disse, tá bom. Ela tomou o leite para a metade? Ela vai comer o pão. Vai chovar o dente, mas vai comer o pão. Tá certo? Não, vamos lá de covalentada. Vamos lá de covalentada, vamos lá de covalentada. Não, porque eu não estou sério. Mas eu não vou ficar aqui, não, porque eu tenho que ir para casa. Vamos lá de covalentada. Não é melhor você escovar lá e depois voltar? Escove com o pão. Não é melhor você, não. Seu amor, eu quero cantar muito amigas 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 Olha, e como ele fez a voz com isso ai? Meu amor Olha onde eu quero cantar Ander A voz na me fala muito amigas Só sabe que não tava tudo Ander são... Eu não sei Ando essa palavra Olha, ando fez almoço Tem almoço Olha, eu só disse que tem almoço Pra vocês almoçarem Porque vocês andam comendo lá Hoje? Sim, aquela feijola Não gosta não? Não tem não? Feijão com arroz e peixe Eu quero Arroz e peixe Eu quero Eu quero Eu quero o que? Mas eu não não sabe Mama Eu quero É um apagente naquela parte de dentro Mas tem um shopping Não tem um shopping Eu acho que é shopping É um shopping Olha, o vídeo não fica muito longe, eu só vou fazer a cabeça do show e finalizar o vídeo, tá? Bora Deixa eu ver Eu tô com a mão na frente, foi? Já Eu tô com a mão tudo ocupada, não é se espanha aí, e com a mão na boca Não tem um chocinho, um chocinho longo, não Não tem um chocinho Isso é calça Isso Eu quero que eu tô com a mão Então, fiz o que é isso? Isso 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 Ok. Tô com a rádio que eu sabe que tem que ser negado. E go, beleza? E go, chau!